E aí meu povo, sou o Rafael Gamer trazendo mais um vídeo aqui no canal. Beleza gente, como vocês virem né, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês o maior Adam do Homem-Aranha, beleza? Mas antes de começar o vídeo eu queria pedir muito, muito melhor vocês estão se inscrevendo no canal, ativar o sininho e dar o like nesse vídeo, beleza? Assim você vai estar me ajudando demais demais mesmo, beleza? E como eu disse para vocês né, a atualização do maior Adam do Homem-Aranha, beleza? Então passa lá no vídeo do criador e baixa lá por ele, beleza? Eu não vou mostrar os crafts dele tá, porque eu quero que vocês vejam lá no vídeo do criador, mas se você tiver nessa versão aqui ó, 1.16.200.02 Os itens vão estar dando para pegar bem aqui ó, bem nessa parte aqui, beleza? Aí você pega todos os itens aqui, se não eu acho que por barra função dá, beleza? Eu não vou mostrar todos né, porque tem muita, muita coisa mesmo. Beleza, tem esse poder aqui né, que é o Iron Spider, que eles meio que soltam explosão assim, só que não explode o chão, como vocês estão vendo aqui né? E tem outra coisa aqui, beleza? Deixa eu estar deixando aqui de dia né, beleza? Agora tem esse daqui também, que é o Web Shooter do PS4, olha só, e ele vai dar um pouco de dano, tem até a animação dele assim lançada ó, e ele vai dar um pouco de dano, olha aqui ó, viu aí? Vai dar um pouco de dano né, não sei qual é a quantidade certa, mas beleza, como vocês estão vendo aqui, tem bastante coisa né? Tem até comics, quadrinhos né? Tipo, para você que gosta de fazer série né? E aqui também tem todos os espaços, beleza? E aqui tem a aranha radioativa, que foi da atualização dele, beleza? Aí você vê lá como você vai fazer essa aranha, beleza? Então, mas olha aqui ó, tá vendo aqui né? Ela é uma entidade, então vocês podem estar colocando ela aqui, como vocês estão vendo aqui, ela é pequenininha ó, e pelo próprio nome que está dizendo né, ela é aranha radioativa, ou seja, ela vai estar dando os poderes para você, beleza? É só você estar chegando assim perto, ou caso você esteja no sobrevivência, ela vai atacar a você, beleza? É mesmo, é? E olha só aqui ó, ela me picou né? Ela vai morrer quando ela picar você, beleza? Mas olha aqui ó, bem top isso daqui mesmo, deixa eu estar tirando ela aqui né? E beleza, quando você se transformar nela, você vai ganhar esse item aqui ó, esse item aqui que é o power, que é poder né? Então com esse item aqui, se você segurar esse item, se você apertar duas vezes para frente, você vai ganhar esses efeitos aqui. Mas, se você soltar esse item, você não vai ficar com os poderes, você só vai ficar apenas com a regeneração, beleza? Então deixa eu estar pegando alguns traços aqui ó, Iron Spider, a gente Venom, bem top isso daqui, que é aquele Flash Thompson né, que acontece algumas coisas com ele, que ele, o Venom meio que gruda nele. Vamos estar pegando também esses dois Venom aqui ó, lembrando que tem vários tipos de diferentes deles, beleza? Tem várias diferenças entre eles. Beleza, vamos começar aqui ó, com Iron Spider. Mas beleza né, já que esse daqui não foi, então vamos para esse daqui ó, que apareceu lá no Aranha Vesso, olha só, bem top isso daqui ó, modelado o chapéu dele, bem top mesmo. Temos aqui o Venom, ah, esse daqui é o Venom normal, como vocês estão vendo aqui ó, esse daqui é o Venom normal. Esse daqui, vocês estão vendo aqui, ele é dessa textura. E tem esse Venom aqui, que já é com Aranha no peito, ou seja, como se o Homem-Aranha já estivesse dentro dele, beleza? E temos aqui o Agente Venom né, como eu falei, é o Flash Thompson né, e ele se transforma de algum motivo aí. E esse daqui não foi né, então vamos só pegando mais alguns né, como eu falei, tem muito, muito mesmo tá? Então vocês, testa aí todos eles aí, beleza? Tem com a versão do Andrew Garfield, do Tobey Maguire, um bocado ó, como vocês estão vendo aqui também ó. Se você gosta de fazer séries, séries aqui, vai ajudar demais ó, esses cómics aqui, esses quadrinhos aqui, estão do PS4 e vários aqui ó. E beleza, temos esse daqui, que é o negativo, olha só, bem top, bem feita a skin dele ó, o detalhe da lente dele, bem top isso daqui. E beleza, agora vamos tá pegando quem? Ó, eu vou pegar dois espaços aqui, que eu sei que dá pra vocês trocarem, beleza? Temos aqui o Tony Stark, e deixa eu tá vendo qual que eu posso pegar aqui, o Stan Lee. Beleza, peguei ele aqui né, beleza, quando vocês matarem os mobs, alguns bandidos e negócio aqui, eles vão dropar esse XP aqui, beleza? Isso aí é pra você tá trocando, eu acho que é com o Tony Stark, eu acho que é. Ó, como vocês estão vendo aqui com o Stan Lee, dá pra vocês estarem trocando diamante, ferro e outros itens que também são do Adam, beleza? Olha isso aí, parra de ouro, ferro e outras coisas, beleza? E temos aqui o Tony Stark né, que dá pra você trocar com ele também, sim com XP, é, aham, é com XP mesmo. Você pode tá colocando ele aqui ó, e trocando ele aqui ó, beleza, olha só que tops isso daqui, pode tá trocando com itens normais também. E olha só esse daqui, aqui é o Iron Spider, como é que ele tá? Bem modelado aqui as garras deles aqui de trás né, bem tops isso daqui. Os detalhes do repulsor e do propulsor dele, que tá bem feito aqui também ó, embaixo das mãos dele. Gostei bastante, olha só a textura dele, como é que tá bem feito, olha esses detalhes aqui, tem que isso daqui ó, bem tops isso daqui. Lembrando que esse daqui é o Iron Spider, não é aquela 17A, ou seja, esse daqui faz parte do Aranha Verso, beleza? Tipo, tem um personagem desse daqui, beleza? Não é aquele 17A que o Tony Stark deu pra ele lá no traje, lá no traje, olha lá no filme do Guerra Infinita, não é ele, beleza? Mas temos aqui também né, que é o traje, o clássico né, clássico do de volta ao lar que o Peter fez né, e temos aqui vários outros itens né, tem um balanço aqui também, esse daqui que eu tô selecionando agora, que tá pra você tá se balançando aí, beleza? Então vamos pegar aqui ó, Spider Tech né, que é provavelmente do próprio criador, olha só, bem tops isso daqui ó, bem feita a textura dele, nossa tá muito tops isso daqui ó, parece do longe de casa, mas olha o detalhe da aranha do peito dele, tá muito top mesmo. Mas beleza gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou dá like, se inscreve no canal, se você já é inscrito, compartilha, beleza? Então, falow! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho